Música Os trabalhadores em educação da rede municipal reuniram-se em assembleia nesta terça-feira, dia 22, no ginásio dos bancários. O assunto principal foi o calendário letivo de 2014. A assembleia foi realizada após reunião da diretoria da APLB Sindicato com representantes de escolas. Desta reunião saíram duas propostas de calendário letivo para serem votadas. Nós costumamos divulgar, costumamos fazer a reunião com os representantes das unidades escolares, debater as questões, estes levam para as escolas e trazem o retorno, o resultado das propostas debatidas, um resultado consolidado do que pôde ser debatido e fechado nas unidades escolares. A maioria optou pela proposta que indica o início das atividades da rede municipal no dia 27 de janeiro e o término das aulas em 23 de dezembro. A categoria aprovou o seu calendário. Além disso, na assembleia nós tratamos de outras questões que são imprescindíveis para o rumo do movimento, como plano de carreira, plano de saúde. Em relação ao plano de carreira, essas questões, plano de carreira e plano de saúde, nós vamos ter uma reunião de representantes de escola na próxima terça-feira, dia 29, onde trataremos de toda essa discussão, do detalhamento disso, além do decreto do prefeito, que é um decreto que não agrada, que não agradou, nem vai agradar a categoria. Nós vamos discutir com detalhes o decreto e nós vamos apresentar nossa posição ao Executivo Municipal.